Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Peço para que se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo também, se puder. Eu vou comentar hoje sobre dois livros. O primeiro é Minha Vida Fora de Série, da Paula Pimenta, e esse outro é o meu livro, o livro que eu escrevi. No primeiro momento, você pode achar que não tem relação alguma um livro com o outro, mas eu vou falar para vocês qual é o meu objetivo com isso. Primeiro, eu vou falar sobre esse livro, Minha Vida Fora de Série, que era um livro que eu tinha vontade de ler há muito tempo, porque eu vi as minhas alunas lendo e gostando muito, inclusive lendo vários livros da série, outros livros de autoras juvenis, só que até então eu não tinha conhecido, não tinha lido nenhuma obra. E daí um dia, conversando com uma aluna muito querida, ela falou que ela gostava muito e perguntou para mim se eu queria esse livro emprestado. Eu aceitei e comecei a ler, uma leitura bem específica para adolescente. E eu gostei, eu me identifiquei com o livro. Achei bem legal pensando como adolescente, não como adulta. Mas tem algumas coisas que eu acredito que resultam num aprendizado, algo para se refletir. Tudo começa no aniversário da personagem principal, que ela completa 13 anos, e ela está vivendo uma situação bem complicada, que é a separação dos pais. O pai fica em São Paulo e a mãe vai para Belo Horizonte. E no primeiro momento, ela resiste, não quer sair de casa. E com o passar do tempo, ela vai vendo outras oportunidades, que não é bem assim, que o lugar pode ser bom também. E vai conhecer algumas pessoas. E ela conhece um garoto que ela se encanta, se apaixona por ele. E depois ela percebe que ele não era tudo aquilo que ela gostaria para ela. E passou um tempo, ela se interessou por um outro menino, que era um colega de classe, o Rodrigo. E os dois tinham alguma coisa em comum, e eles se conheciam. E causou um drama muito grande, um problema para ela, um conflito a ser resolvido na história. A intenção não é contar o livro, é só comentar de uma forma superficial. Mas o que eu acho que fica dessa história? Que mesmo sendo um livro específico para adolescente, né? Nada impede de um adulto ler, mas o público é o juvenil, né? Ele nos passa também uma mensagem. Ou seja, nós aprendemos o tempo inteiro a persistência da Priscila, outras pessoas apoiando, o aceitar que mudar de cidade, mudar de estado nem sempre é algo ruim. Então se tira um aprendizado, né? O que eu quero dizer? Que nós não podemos ter nenhum preconceito em relação a uma obra literária. Nós devemos respeitar. É claro que muitos professores, porque eu sei que tem muitos professores que estão assistindo esse vídeo, talvez não adotariam esse livro, né? Não há uma proibição, mas eu acredito que muitos não fariam isso, de adotar na escola, né? Mas por que não sugerir? Por que não ler também, conhecer o que os alunos estão lendo, sem ter esse preconceito de dizer uma literatura é boa e a outra não é? Por que eu comentei sobre esse, sobre o meu livro? É isso que eu discuto, eu coloco o quanto que a literatura, qualquer livro, nos afeta e nos faz pensar sobre algumas questões da nossa própria vida e até melhorar como pessoa. porque eu acredito, e isso já foi comprovado, que nós nos constituímos o tempo todo. Nós não somos pessoas formadas, prontas. Nós estamos aprendendo no dia a dia com os nossos alunos, com os nossos colegas, com o vizinho, com o amigo, com todo mundo. E a literatura também nos ensina e ela nos afeta, nos faz pensar de uma outra maneira, nos faz ver outra perspectiva na vida ou algumas questões de refletir sobre o seu próprio comportamento. Olha, tal personagem fez isso, eu vivi uma situação parecida e eu fiz de tal maneira. Até mesmo por conta dessa questão de mudança de cidade, quantas pessoas existem, como é difícil, às vezes, para criança e adolescente deixar os amigos e ir para uma outra cidade ou um outro estado que não conhece ninguém. Então, vem com esses olhos. Esses dias, eu fiquei até pensando nisso, que esses dias eu estava num grupo específico de literatura, de pessoas que gostam de ler, e uma pessoa colocou uma foto de um livro e ela comentou assim, alguém conhece esse livro? Eu estou com um pouco de dificuldade para ler, não estou com vontade de ler o livro, mas eu gostaria. Daí várias pessoas, a maioria, por sorte, apoiaram e falaram assim, ah não, desista, eu já li, isso acontece, mas insista com a leitura, porque é interessante o livro. E um comenta assim, desista, porque você não vai conseguir ler esse tipo de livro. Leia a Agatha Christie. Então, assim, com muita ironia, com muita raiva naquela escrita. Daí eu penso, e qual que é o preconceito? Por que não a Agatha Christie? Eu assisti um dia uma reportagem, um depoimento do Pedro Bandeira, e ele falava que quando ele era criança, adolescente, ele lia Monteiro Lobato, Agatha Christie, e olha a referência que ele é na literatura infanto-juvenil no nosso país. Então, o que eu quero dizer é que não existe um livro bom e um livro ruim. É literatura, você aprende com aquela experiência, com aquelas personagens, então não dá para nós desconsiderarmos e ter esse preconceito. Por exemplo, dependendo do professor, quando eu falar, Ah, eu li o livro da Paula Pimenta, pode ser, achar um absurdo. Ah, é uma professora de português lendo o livro da Paula Pimenta, mas por que não? Por que que não pode ler? Eu gostei da história, eu achei interessante. É, por que uma literatura é boa e outra não? Eu tenho alunos que gostam demais do Diário de um Banana, leem a coleção toda, que bom! Então, não dá para dizer que uma literatura, um livro é ruim e o outro é bom. Se está lendo, que bom! Eu fico muito mais feliz, independente do livro que o meu aluno, que meus filhos leiam, do que falar que, ah, eu não gosto de ler. Então, independente. Então, os pais, pais, professores, eu acredito que devem apoiar as crianças e adolescentes a ler. Porque, independente do gosto literário, até mesmo é importante para ele se identificar com algum livro. Então, vamos incentivar a leitura, independente da temática, independente, sem nenhum tipo de preconceito, e sem pensar que a literatura nos ensina, ela nos afeta positivamente, às vezes negativamente, mas nós aprendemos, assim como a literatura, nós aprendemos com um filme, nós aprendemos numa série. Então, é o aprendizado o tempo todo, com o objetivo de ser uma pessoa melhor, de tentar construir uma sociedade melhor, não perfeita, mas melhor. Se você conseguir mudar a escola que você frequenta, a sua vizinhança, a sua família, está ótimo. Então, não precisa a sociedade como um todo, o Brasil inteiro, outros países, o mundo, a gente não consegue mudar. Mas vamos tentar fazer a diferença. Então, a leitura é sempre bem-vinda, porque nós aprendemos muito com a literatura. Independente do tipo, do autor, o aprendizado é sempre. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.